A meia hora alguém ligou, amanhã é dia de viajar Pra São Paulo, Salvador, um contrato obriga a tocar Correr pra fazer a mala, você na estrada outra vez Isso já nem me avala, não sabe o dia e nem importa o mês Engolindo esse café, pra não perder o avião Tem que apertar o cinto E compreendir a sensação Sono, sono perdido, não tem cura Como não tem essa pressão A dez, a dez mil metros de altura Você queria estar no chão Esses caminhos tão compridos Até já parecem tão normais Os hotéis são sempre parecidos E as garotas são iguais A imprensa vai entrevistar E fotografias pra fazer São sempre As mesmas perguntas Sempre Você já cansou de responder Vamos lá Passar o som O ensaio O ensaio O ensaio Tá atrasado Parece Que agora tá bom Tá todo mundo esgotado O ensaio É hora de ouvir É hora de abrir o show Nem deu tempo de afinar Eles chamam, chamam isso Rock and roll Hoje é rock, tomorrow is roll Come on baby, let's rock Baby, let's roll Shake, honey, let's rock, let's roll Baby, let's rock, let's rock, let's rock Baby, 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 let's rock, let's rock There's a whole lot of shaking going on And I wanna put my great balls of fire on you, honey Shot my whistle, rock and roll